Olá, amores! Hoje estou aqui para dar essa dica a você que sempre teve a vontade de ter aquele seio volumoso pra você que tem aquela roupa decotada e daí pergunta, cadê o peito? Então, assiste até o final do vídeo e já deixe seu like, se inscreva no canal que você vai saber como fazer o seu peito ficar volumoso em segundo. Então, vamos lá? Então, você vai pegar aquela paleta sua de maquiagem ou de base com um tom maior que sua pele, mais escuro que sua pele e você vai fazer esse passo a passo comigo. Eu estou pegando esse aqui, mais escurinho que é o meu tom de pele e agora a gente vai fazer isso aqui, como se fizesse o coração. A gente vai passar como se estivesse formando o coração. Agora a gente vai esfumar essa partezinha. Esfumar bem. Esfumou, esfumou bem. Continue esfumando pra apagar mais essa linha. Olha, você já pode perceber que já deu um aumento aqui, né? No seio. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E a dica de hoje foi essa aí. Aumentar o seio. Aumentou mesmo, hein, pessoal? Então, eu vou deixar as fotos do antes e o depois aqui no final do vídeo. Beijos e até o próximo vídeo!